Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu trouxe uma resenha pra vocês. Eu vou falar de um creme de hidratação da Forever Lease. Antes de eu falar do creme, eu queria dizer o seguinte, se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora, clica no inscrever-se que tem aqui embaixo e já começa a fazer parte do canal do Mulher Mais de 40. Não esquece, se gostar desse vídeo, se gosta de vídeo falando de cabelo, clica em gostei pra ajudar na divulgação do canal. Pra quem não sabe, eu sou adepta ao cronograma capilar. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês um link aonde eu explico o que é o cronograma capilar, para que serve e como é feito. E dentro do cronograma capilar, nós temos um item que chama-se hidratação. E esse creme de hidratação, ele é super importante, porque ele recupera os fios, dando emoliência, dando brilho. E eu vou mostrar pra vocês um produto que tem uma proposta muito legal. E eu quero mostrar pra vocês esse produto aqui da Forever Lease, que é o creme de hidratação e fortificação capilar da Forever Lease. É um creme anabolizante. E esse creme, ele contém sete componentes ativos, com o objetivo de recuperar os fios. Então ele tem óleo de coco, que vai trabalhar a nutrição do fio, aminoplex, que é a base de colágeno, proteína da soja, que ajuda na resistência dos fios, creatinina, que age no envelhecimento do cabelo, arginina, que atua no crescimento, a vitamina ProB5, é responsável pela ação de hidratação e de humectação. E a queratina, que age na recuperação da fibra capilar. Então são sete componentes que fazem um complexo anabolizante. E o nome anabolizante é justificado por esses sete itens, ou seja, é uma bomba de fortalecimento pro seu cabelo. Bom, e aí como que a gente usa esse creme? Muito simples. Você vai lavar o seu cabelo com shampoo, de preferência se você é adepta ao cromograma capilar, é ideal que você escolha um shampoo com base hidratante. Vai retirar o máximo possível da água, eu faço o seguinte, enrola a toalha e depois de terminar o banho, eu faço a aplicação do creme. Então o que eu faço? Eu faço o enluvamento dos fios. O que é enluvar? É você pegar uma quantidade de creme e separar o seu cabelo em mechas e ir passando esse creme em mechas de ponta a ponta, evitando sempre a raiz do cabelo, pra que você possa efetivamente colocar o creme na área onde o cabelo realmente precisa, porque a oleosidade natural do cabelo, ele muitas das vezes não consegue chegar até o final. Então você precisa hidratar a parte de baixo do seu cabelo. Então a raiz não há necessidade de creme ou nenhum tipo de hidratação. Feito todo esse enluvamento, eu deixo de 15 a 20 minutos, que é o que está recomendado pelo fabricante. Se você quiser utilizar uma toca térmica ou uma toca pra abafar, pra aproveitar o aquecimento da sua cabeça, pra poder abrir um pouco mais a cutícula e deixar o produto entrar mais, Ótimo! Se você não tiver essa toca térmica, pode ser uma toca de banho, pode ser uma toca comum. Eu muitas das vezes usava saco de compras, aquele saco plástico onde você coloca e abafa. Passado esse tempo, é a hora de lavar. Não esqueça, condicionador não é algo que você possa deixar pra trás. Ele é responsável por fechar as cutículas do seu cabelo. Então não adianta nada você abrir com shampoo, colocar o creme e depois não fechar a cutícula. Esse creme não fica no cabelo. Então não esquece, shampoo, máscara ou creme e condicionador pra poder concluir o ciclo, ok? E agora eu vou mostrar pra vocês como que foi o processo de teste que eu fiz. Foram vários dias onde eu mostro pra vocês todos os detalhes, como foi a reação do meu cabelo e como que eu fiz. Então vamos começar a mostrar pra vocês o meu teste com essa máscara. Então hoje vai ser o primeiro dia. Apesar de que eu já testei essa máscara, já usei ela uma vez, eu gostei muito do resultado. Então hoje eu tô considerando como sendo o primeiro dia. Hoje é dia 15 de outubro e eu já lavei meu cabelo com shampoo, só shampoo. E vou aplicar a máscara. Vou deixar 15 minutos, depois eu vou retirar a máscara, vou abafar inclusive, vou usar uma touca térmica. Vou lavar o cabelo, vou passar o condicionador pra poder fechar as cutículas e vou secar modelando com escova. Então vou mostrar pra vocês já já como que ficou o resultado. Vim mostrar pra vocês como que é o meu cabelo ao natural, tá? Se eu não fosse secar o cabelo e escovar. Seria isso aqui. Então ó, o que que tá aqui? Olha o brilho que tá o cabelo, olha como é que o cabelo tá super brilhoso. Passei um protetor térmico pra eu poder escovar. Então esse aqui é o meu cabelo ao natural, tá bom? Então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Mas eu queria mostrar o meu cabelo natural pra vocês conhecerem e acompanharem a modificação, né? Como é que ele fica escovado. E esse é o resultado, tá? Do cabelo finalizado. Então o que que eu achei? Eu achei que o cabelo ficou assim. O cabelo nutrido, ele tem um peso diferente, né? Então ele, você vê que pelo brilho e pelo peso. Então eu achei que ele ficou mais alinhado, mais pesado, tá macio. Eu sinto pelo fio que tem uma maciez no fio. Ele parte melhor. Esses fiozinhos altos aqui é estática, não tem jeito, eu tenho muito. Mas ele tem essa... esse peso que eu gosto muito. Então eu gostei bastante. Então é isso. Até a próxima lavagem, tá bom? Tchau, tchau. Oi gente, voltei. Hoje é dia 22 de outubro. E eu vou usar a máscara da Forever Eats. Vou até mostrar aqui. É a anabolizante. Eu estou testando ela pela segunda vez. E registro aqui, né? Já tinha usado outras vezes, mas eu queria registrar aqui. Então o meu cabelo está só com shampoo. Então eu vou mostrar aqui a dureza. Então aqui eu lavei só com shampoo. Então aqui está bem duro, bem... Bem... Sem muita... Emoliência. Bom, aí vou utilizar esse produto e vou depois voltar e mostrar pra vocês como é que ficou. Tá bom? Oi gente, voltei pra mostrar pra vocês o meu cabelo sujo. Pois é. Eu acho que é super importante não só a gente mostrar o resultado após a escovação, mas também mostrar como que o cabelo fica depois de um certo tempo sem lavar. Então eu estou aqui há três dias sem lavar o cabelo. Hoje é dia 7 de novembro. Eu lavei o cabelo na sexta-feira. Então ó, sábado, domingo e hoje. Tem três dias que eu não lavo o cabelo. Então eu queria mostrar pra vocês o seguinte, o cabelo continua bem macio, ele não tá grudento, ele não tá pesado. Ele perdeu sim um pouco daquele brilho, né? Aquele cabelo mais brilhoso. Realmente ele perdeu por conta da oleosidade que vai até a gente que passa a mão, eu pelo menos, passa a mão o tempo todo. Então realmente perdeu. Mas eu não observo que o cabelo ficou aquele cabelo colento, grudento, uma placa única, como acontece com alguns cremes que eu uso. Então assim, eu acho que o resultado foi um resultado muito bom, porque o cabelo ainda tá, ó, mesmo fedendo ainda tá legal. E esse fedendo não é do creme não, tá? É porque meu cabelo também está sujo, tem aí três dias sem lavar. Agora, com relação ao perfume, ele aqui, eu percebo que aqui tem o perfume da máscara. Porque a máscara tem um perfume muito forte. Aqui, não. Aqui já tem praticamente nada. Agora aqui em cima, talvez porque eu não mexo mais muito no cabelo, esteja mais próximo ao couro cabeludo. Então tem um resquício de perfume. No mais, pra término, de assim, já chegando no estágio máximo de lavar, eu digo que o creme se comportou super bem. Chegou ao final, assim, com uma pegada boa. Não deixou meu cabelo grudento, sebento, melequento, do tipo assim, preciso lavar porque eu tô com cara de óleo, aquela coisa oleosa. Não ficou. Ficou super legal. Só que perdeu o brilho, realmente. É uma pena. Mas a escova ficou, tá vendo? Ela ainda tá aqui, ó. As voltinhas do cabelo ainda estão aparecendo. Ó, você pode ver aqui. Eu acho que, assim, pra finalização, nada a reclamar. Nada a reclamar. Se eu tivesse no desespero, com relação a tempo, e não pudesse lavar hoje, eu ficaria com ele na boa, sem lavar. Sem esse desespero de tá desestruturando o visual. O visual estaria, não maravilhoso, mas estaria ok. Daria pra sair assim. Entendeu? Então, tem momentos em que o cabelo tá tão sujo que eu tenho que prender com outros tipos de máscara. Que eu tenho que prender porque o cabelo fica muito oleoso, fica feio. Mas aqui eu gostei bastante, tá? Então, está super aprovado na finalização. Queria dizer o seguinte, todos os detalhes desse creme e toda a informação de resenha também vão estar lá no blog, tá? Então, eu vou deixar o link aqui em cima pra você acessar e pegar todos os detalhes aonde vende, suas composições, de todos os detalhes do creme de hidratação. Afinal de contas, o que eu achei do creme? É um creme muito bom. Se você quer um creme pra hidratar o seu cabelo, vale a pena investir nesse creme. É um creme que rende bastante porque você viu assim, ele é bem denso. Então, você acaba enluvando cada mecha e ele rende bem. É um creme que realmente, além de trazer todo o benefício da hidratação, ele ainda chega um pouco na nutrição, porque ele possui óleo de coco. Ele ainda também chega um pouco na reconstrução, porque ele tem queratina, ele tem arginina, ele tem vitamina pró-B5, que é a vitamina que vai estar recuperando o seu cabelo para a hidratação. Então, na verdade, esse creme, ele é um complexo. Claro, evidente que eu percebo nele mais hidratação do que os outros dois itens, tá? Ele hidrata mais. Agora, é um creme muito completo. Então, se o seu cabelo tá detonado, você precisa de um creme desse, tá? Então, no meu cabelo, que é um cabelo seco, você viu aí como que o meu cabelo é, na verdade, com originalmente, sem fazer nenhum tipo de escova e tal. Eu mostrei. E o meu cabelo realmente recuperou bastante. Lembrando que no cronograma capilar, eu tenho toda uma evolução de produtos que eu uso. Então, não é o produto que eu uso com frequência de toda semana eu estar utilizando. Então, talvez por isso que a gente, na hora que o cabelo precisa de um fôlego, é a hora que o anabolizante entra em ação. O único sinão que eu coloco é porque ele tem um perfume muito forte. Então, se eu... o que eu... o cheiro dele é muito, muito forte. Esse aqui é a consistência dele, ou seja, não sai nada. É uma pasta muito dura. Então, você tem que pegar com uma pazinha. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao creme, quiser fazer alguma pergunta, ficou alguma coisa na dúvida, fique à vontade. É só deixar nos comentários abaixo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, dar um gostei no vídeo. E um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.